Vinheta de abertura. Em uma animação, ambiente de trabalho de uma indústria de proteína animal. Manuseio de carnes que são fatiadas, embaladas e acondicionadas em caminhões de carga. Título 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Placas de área restrita e indicativas de chuveiros de segurança e lava-ólios. Ao lado de uma porta de emergência, vitrine com máscara para a amônia. Giordano Bechelene, apresentador. A utilização de sistemas de refrigeração são necessários em algumas etapas do processamento de produtos na indústria de proteína animal. E muitas vezes, a redução de temperatura é feita pelo sistema de refrigeração por amônia. Isso acontece principalmente nos locais com câmeras frias e túneis de congelamento. A empresa é responsável pela gestão segura do gás chamado amônia, que é um agente refrigerante. Mas o trabalhador deve fazer a sua parte. Afinal, alguns procedimentos de segurança dependem exclusivamente de você. Hoje você vai conhecer orientações de segurança dos sistemas de refrigeração por amônia. Treinamento e proteção. Em sala de reunião, funcionários analisam fluxogramas. Na área externa da empresa, simulam situações de emergência. Para a sua segurança e saúde, a equipe de SST da empresa onde você trabalha define as medidas de proteção para que você e seus colegas realizem as tarefas de maneira segura. É por isso que você passa treinamento e capacitação. Durante essas atividades, é importante estar atento. Agora, você vai ver alguns cuidados essenciais em relação ao sistema de refrigeração por amônia. Em primeiro lugar, somente trabalhadores capacitados e autorizados podem inspecionar, fazer a manutenção ou operar sistemas de refrigeração. É importante lembrar que o acesso à sala de máquinas também é restrito aos trabalhadores habilitados e autorizados. Além disso, os trabalhadores devem observar as sinalizações de segurança, sem removê-las. Todos os componentes estão identificados, inclusive as tubulações. Você e seus colegas também devem manter vias de circulação e saídas de emergência desobstruídas permanentemente. Outras medidas preventivas são a manutenção das saídas de emergência, que devem estar desobstruídas e corretamente sinalizadas. Dos sistemas de combate a incêndio, que devem estar em perfeito estado de funcionamento, das instalações elétricas à prova de explosão próximas aos tanques. E ainda, a instalação de lava-óreos e chuveiros de segurança para os trabalhadores. Mas também acima dos grandes vasos de amônia. Isso também pode ser feito com sprinklers. Essa medida serve para manter os resfriados em caso de fogo. Agora, um assunto mais que importante, os treinamentos. Você deve participar de todos eles, inclusive os de emergência e evacuação da área. É aqui que você vai saber como agir no caso de algum vazamento e ainda conhecer a localização dos chuveiros e lava-óreos de segurança da empresa e as rotas de fugas. Cada indústria de proteína animal tem um plano de resposta à emergência. Ele é desenvolvido de acordo com a característica de cada uma e estabelece os procedimentos de emergência. Isso inclui as orientações em caso de vazamento de amônia. Este documento deve conter nome e função dos responsáveis pela elaboração e execução do plano. Os integrantes da equipe de emergência designados para cada ação. Os possíveis cenários de emergência de acordo com a análise de risco. Além da descrição das medidas necessárias para cada situação. A definição dos procedimentos de emergência, como evacuação da área. Remoção das fontes de ignição. Formas de reduzir a concentração de amônia. E medidas para conter vazamentos. Os EPCs e EPIs. E o registro dos exercícios simulados que devem ser feitos anualmente com todos os trabalhadores. Eu estou aqui com o Luciano Tainsky, técnico de segurança da empresa. Luciano, há alguma orientação específica para trabalhadores que precisem atuar em contato com a amônia? Sim, esses trabalhadores deverão seguir as orientações da empresa e utilizar equipamentos de proteção que serão definidos pela equipe DSST. Esses equipamentos são uma máscara facial com filtro de amônia. Um macacão impermeável específico para contato com a amônia. No caso já vem conectado ele uma luva de proteção e um calçado de proteção. Esses trabalhadores em específico recebem um treinamento especial para saberem como lidar em caso de contato com a amônia. E como utilizar corretamente os equipamentos de proteção. Você acaba de ver os procedimentos de segurança do sistema de refrigeração por amônia que você deve conhecer e seguir. Agora você já conhece o funcionamento dos mecanismos de refrigeração. E principalmente as orientações para atuar de modo 100% seguro no seu dia a dia. Continue acompanhando a série e até a próxima. Limita de encerramento. Na tela 100% seguro. Segurança do trabalhador na indústria. Apoio Institucional. ABIEC e ABPA. Associação Brasileira de Proteína Animal. Cubos azuis formam um retângulo. Dentro em letras brancas, SESI. Iniciativa Confederação Nacional da Indústria.